o dia vai chegar na mesa no dia vai chegar na mesa o resto aí mano os caras estão te obrigando a usar droga aí ó então rapaziada beleza ativa o sininho de notificação aqui mano porque vai ter vídeo todo dia de free fire beleza então ativa esse sino aí mano que vai estar pra vir muito vídeo pica esse vídeo aí não é zoeira tá ligado realmente encontrei um cara um traficante na sala e eu só fui me ligar no final tá ligado e mesmo assim eu cortei a parte do lugar onde ele mora e onde eu moro porque é quase perto uns 40 minutos de distância tá ligado então eu fui e cortei também pra ninguém saber onde o cara da onde o cara é tá ligado esse vídeo foi tipo assim uma parte meio que zoeira e uma parte meio que sério porque até o final eu fui zoando ele pra caralho tá ligado porque eu não sabia então rapaziada se inscreve aí no canal deixa o like ativa o sininho de notificação mano me segue no instagram lá nem que tá na descrição beleza ou se não se inscreve no instagram capajeste é isso vai de uma não estamos juntos algum vídeo mano e tita tu fala nego que está falando cara tá me trolando quero um pó de idéia irmão tem aí eu tenho no tempo tem que ser sincero cara tem pó de 10 aí mano ô tita mandaram o papai que tu é gay é verdade é o que os cara mandou o papai que tu é gay que tu dá rei no kibe mano é verdade isso fazer o que os cara tá falando que merda mas você pode discordar pô tem que ter sua opinião própria e aí que que você me diz é isso é verdade então tu é macho no dia ou vai cheirar na mesa no dia ou vai cheirar na mesa o resto aí mano os cara tão te obrigando a usar droga aí ó o papai é o que é esse cara aí mesmo que tá aí falando que tu é viado aí ó ele disse que tu é viado mano é viado ele tô matando pra caralho valeu tá matando pode contar comigo que eu sou pica pô porra matei 5 só não sou melhor que você pô ô mano mas tu é viado mesmo aí ó viado que eu peço de todos os caras aí ó os caras que falou que tu era viado pô não tem nada ó não fui eu que falei não cara o cara te chamou de viado aí pô quebrei já pô bota pro saco fala comigo fala comigo cadê o resto pô que eu mato só fala onde tá ô mas se tu for viado sai de perto de mim valeu não não tô atrás de tu pra ficar tranquilo não não eu vou atrás de tu vai não tô atrás de tu vai não não tá maluco eu vou atrás pô tá maluco vou atrás de você pô porra tu já é forte caralho tá bugadão aí mano ó qual foi ô viado se tu ver que eu parei tu me dá uma cobertura aí por que por que eu tô trabalhando aqui pra fora tá jogando no trabalho velho tu é louco aí aí já tem uns caras dois aí já ó derrubei pô relaxa fica tranquilo ô mano até é viado não né bora tita porra tô aqui viado não 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 porra eu que vou atrás de tu tá maluco peguei peguei meu tá tudo sob controle cadê tu viado não sou viado não mano tu que é porra tem que me dar uma parada aí aí ó porra tá vendendo pó mano eu quero de quanto eu quero de 5 caralho tu é da onde tu Rio de Janeiro doido que lugar caralho mano papo reto é claro caralho aí sim viado tamo junto caralho pertinho porra tu é de qual favela tu nenhuma mano eu sou cria do bairro mesmo tá ligado é tudo nosso aqui ó aqui ó tem cara aqui ó aonde aonde caralho fodeu tá subindo aí matei tudo sob o controle tita tita caiu tita caiu se protege o tita mano pega um ulti pra ti aqui mano para aí para aí oi pega um ulti pra ti aqui mano nós tava jogando com um traficante de verdade viado aqui 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 derrubei deve ter mais ó lá vindo lá deu bem mais um deve tá vindo mais terminei de matar aqui outro aqui matei os três porra sou muito pica caralho tu pegou o resto da porra do kill para de ser mentiroso cara olha lá tô vendo tô vendo caralho já ganhamos porra aí sim brancheirinho saco derrubado brancheirinho saco desesperado brancheirinho de peijão que é mato brancheirinho